Fala pessoal, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Photoshop para Arquitetura Nessa aula eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal chamada Subexposição e outra chamada Super Exposição, beleza? Elas estão aí no nosso ebook na página 35 que vai falar um pouquinho sobre a teoria da Sub e da Super Exposição A ideia aqui pessoal dessa ferramenta é poder estar trabalhando, por exemplo, clareando ou escurecendo partes específicas do nosso projeto Primeira coisa para você poder trabalhar com essa ferramenta é selecionar a camada do seu projeto Então vou primeiro selecionar aqui ele, a camada do objeto, não é a máscara, a camada do objeto Em seguida eu vou pegar aqui, vou dar um clique com o botão esquerdo e segurar Notem que quando eu clico e seguro, ele mostra mais opções de ferramenta Então vou ter aqui Sub Exposição, Super Exposição e Ferramenta Esponja A gente vai se concentrar nessas dúvidas aqui primeiro Eu vou pegar Sub Exposição Quando eu venho aqui para o meu desenho Automaticamente, quando eu dou um clique e arrasto A Sub Exposição vai fazer o que? Ela vai clarear o nosso desenho Então observem aí que, por exemplo, eu consigo estar clareando aquele meu objeto Beleza? Em seguida, se eu vim agora para a Super Exposição Ele já faz o processo contrário, ele vai estar escurecendo o nosso projeto O que vai ser muito útil, por exemplo, quando você vai estar desenvolvendo sombras dentro do mesmo Beleza? Além disso, pessoal, é interessante você ver aqui em cima a questão dos intervalos Então aqui eu tenho um intervalo com tons médios Mas eu poderia botar intervalo de sombra E automaticamente ele escurece, mas dá simplesmente uma... Ele não escurece tão forte, né? Ele vai com um sentido mesmo de sombra Deixa o negócio mais ameno A mesma coisa vai estar acontecendo aqui com a Sub Exposição Eu tenho aqui tons médios, sombra, realce Então se eu pegar aqui, realce e passar Notem como ele vai estar dando uma realçada nessa parte aqui do nosso céu Então é interessante você saber trabalhar com essa ferramenta, pessoal Opa! Porque o que acontece? Às vezes você precisa estar realçando alguns pontos no seu projeto E você não precisa necessariamente criar uma nova camada Notem que, por exemplo, eu estou deixando aqui mais claro o meu céu Com a minha ferramenta E não necessariamente eu precisei criar uma nova camada Ela automaticamente trabalha com os realces, né? Com aqui o efeito da Sub Exposição Dentro da nossa própria camada original Então observem aqui que eu consegui clarear bem muito o meu céu Sem precisar criar uma nova camada Sem precisar criar um novo misturador Qual o detalhe? Se eu quiser agora desfazer Eu vou precisar vir no Ctrl Alt Z Diferente que se você tiver uma camada Você pode estar ocultando aquela camada E comparando o antes e o depois Beleza? Então essa foi mais uma ferramentazinha Da aulinha aqui do Photoshop E em seguida a gente vai estar começando agora Um exercício muito massa De humanização de fachadas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente vai estar fazendo Vou abrir aqui agora o nosso exercício Do nosso capítulo 2, aula 1 A gente vai pegar essa fachada aqui E vai estar humanizando toda ela A gente vai trabalhar com questão de pintura digital A gente vai aprender a trocar o nosso céu Trocar a nossa grama Vai aprender a inserir mais texturas aqui dentro Então se liga que nosso curso só está começando E você vai aprender agora muita coisa legal Sobre pós-produção Beleza? Espero você na nossa próxima aulinha do Photoshop Valeu! Tchau! 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 Obrigado.